A zona norte da cidade passa por um rodízio no abastecimento de água há uma semana. A zona sul ainda não entrou nesse sistema só porque é abastecida pelo rio Jundiaí. O reenquadramento do rio Jundiaí aconteceu no final do mês de setembro pelo Conselho de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Logo após, a cidade adquiriu a outorga para a utilização do rio. Na verdade, o rio Jundiaí já estava nos planos de desenvolvimento e crescimento da cidade e nós estávamos trabalhando para o reenquadramento e para a liberação da outorga do rio Jundiaí e é um rio necessário hoje para o crescimento de Indaiatuba. Apesar de o reenquadramento ter sido feito há pouco tempo, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos já estava investindo no Jundiaí a longo prazo. O rio, que é um manancial, voltou à vida e garante benefícios à população. Inúmeras vantagens o rio vai trazer, além de garantir o abastecimento da nossa cidade em períodos críticos de estiagem, também é um rio que voltou à vida. Rios que as pessoas estão podendo pescar, já tem gente nadando no rio Jundiaí, tem pessoal que voltou a fazer caminhada, começou a utilizar o rio como foi utilizado muito no passado. Então esse rio voltou a fazer parte da comunidade, voltou a fazer parte da vida do Indaiatubano. A água do rio Jundiaí está muito densa por causa da matéria orgânica existente, o que pede mais substâncias químicas na hora do tratamento. Por conta disso, nós temos que colocar uma adição maior de produto químico, mas dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde e pela Vigilância Sanitária. É a única diferença que está tendo, por causa da estiagem, o nível de oxigênio e matéria orgânica, o nível de oxigênio está muito baixo e o nível de matéria orgânica está muito alto. Então por conta disso, nós estamos tendo que ter um tratamento mais aperfeiçoado, mais apurado, para garantir que a água saia da estação com qualidade de padrão de potabilidade e atendimento à população. Por causa dessa matéria orgânica captada, é necessário que o SAI lave os filtros mais vezes durante o dia. Em consequência disso, acontece uma diminuição no volume de tratamento de água da Zona Sul, o que pode gerar alguns desabastecimentos. E hoje nós estamos com um consumo de 25% a 30% além do que o consumo normal da nossa cidade. E como a água está mais pesada, uma água com mais matéria orgânica, nós estamos tendo que fazer mais lavagens de filtro na estação. Então nós estamos aí com uma redução no volume de tratamento e distribuição por conta dessa água mais pesada, até porque nós não podemos distribuir uma água de má qualidade à população. O SAI precisava de 900 quilos de cloro por dia para o tratamento hídrico da cidade. Com a captação do Rio Jundiaí, é necessário 25 mil quilos da substância para deixar a água com qualidade de distribuição. Algumas pessoas sentem a diferença por causa de ardência e irritabilidade da pele, mas o superintendente do SAI, Nilson Gaspar, dá uma dica simples para a população utilizar em casa. Quem tem caixa d'água, geralmente não está sentindo o problema. O problema é que quem não tem caixa d'água, que a água chega direto da torneira, então ela chega com um odor mais forte, um gosto mais forte de cloro. Quem tem caixa d'água, esse cloro se volatiliza, ele evapora. E quem está tendo dificuldade, que não tem esse problema na caixa d'água aí, compra um filtro, tem um filtro de carvão que é barato, custa 40, 45 reais. Não precisa ninguém, é você mesmo que compra na loja lá, instala na ponta da torneira, é um filtro de carvão, e ele retém bastante impureza e retém bastante cloro. Ele consegue retirar bastante cloro. Então acho que é uma medida aí prática, fácil, simples de fazer, não precisa ter ninguém técnico ou encanador para estar instalando isso aí. E esse filtro pode estar contribuindo bastante aí para você estar bebendo a água da torneira, para você estar cozinhando, para você estar fazendo lá o seu dia a dia, o seu consumo doméstico dessa água.